Olha isso! Pudim de chia! Já ouviu falar? Já comeu? A gente acha estranho, né? Pudim de chia? Às vezes dá um receio mesmo de fazer, de provar, mas eu posso te afirmar que é bem gostoso. Eu vou te ensinar essa receita hoje, que a combinação que eu fiz foi do leite de coco com o maracujá. E eu adicionei uns nibs de cacau pra ficar um pouco amargo, com o azedinho do maracujá e com o gostinho do coco. Ficou uma combinação perfeita. Mas eu vou te ensinar as proporções que aí você pode fazer do seu gosto. Basta ter criatividade e a escolha dos ingredientes vai depender do seu objetivo. E se você não me conhece, eu sou Maria Amélia de Alvarenga Drummond, nutricionista. E especialista em educação nutricional e culinária saudável pra crianças. E você acha que seu filho provaria um pudim de chia? Desafie o seu filho com receitas novas, diferentes. Muitas vezes a gente tem medo de oferecer com receio que a criança fale eca. Mas é importante a gente oferecer novas versões dos alimentos, porque a gente pode surpreender. Se você não sabe, eu sou a criadora do método NutriChefes e já transformei centenas de crianças para aceitar melhor os alimentos saudáveis. E se você é novo por aqui, não deixa de se inscrever no meu canal, já vai dando like nesse vídeo e compartilhe com alguém que você acha que pode se interessar por esse tipo de receita. E se seu filho fala eca pra tudo, eu vou deixar também aqui no descritivo o link para o meu curso eca, essa expressão nunca mais. É um curso pra mães, nutricionistas e pessoas que lidam com a recusa alimentar das crianças. Conheça também o meu ebook 50 receitas nutritivas que agradam o paladar das crianças. Pra fazer o pudim de chia, a primeira coisa que a gente tem que pensar é na escolha de um líquido. Pode ser leite de coco, pode ser leite de amêndoas, pode ser leite de aveia, pode ser o leite de arroz, pode ser leite de vaca e iogurte natural. Eu vou deixar aqui sugestões de vídeos de leites vegetais caseiros e também do iogurte natural, que dá pra gente colocar aqui nesse pudim de chia. Depois que a gente escolheu o leite, nós vamos pensar a forma que a gente vai adoçar esse leite. Se você tá querendo perder peso, se você é diabético ou se você tá com exames alterados, tipo triglicerídeos, colesterol, evite o uso do açúcar. Mesmo sendo mel, açúcar mascavo, açúcar demerara, açúcar de coco, porque eles mexem com a insulina e tem calorias. E pode sim alterar seus exames. Prefira usar o xilitol pra adoçar o leite. Se você não quer usar nenhum tipo de adoçante, nenhum tipo de açúcar, escolha frutas doces pra bater nesse leite. Então uma boa combinação é o abacaxi bem madurinho, você pode bater com leite, a banana madurinha pode bater com leite, a manga. Então são combinações que adoçam a bebida sem precisar usar açúcar ou adoçantes. Nessa versão eu usei o xilitol pra adoçar. Depois nós vamos escolher a fruta que a gente vai colocar no recheio, no miolo, pra dar aquela encorpada. Eu escolhi a polpa do maracujá, com sementes. Mas você pode escolher morangos, pode escolher o abacaxi, frutas amarelas, por exemplo, abacaxi com manga, abacaxi, manga e maracujá. É só picar a fruta bem picadinha, pra virar quase que uma geleia, um purê de frutas. Pode colocar kiwi, banana. Lembrando que a banana escurece rápido, então tem frutas que a gente vai ter que ter a cautela pra não escurecer o pudim. Depois que a gente escolheu a fruta do recheio, nós vamos precisar de hidratar a chia. Basta você pegar essa chia e adicionar na bebida que você escolheu, na versão e no sabor escolhido. Depois que a gente deixa a chia hidratar, por 5 a 10 minutinhos, a gente vai fazer a montagem. A gente coloca um pouco de pudim de chia, depois a fruta picadinha ou a fruta que você escolheu. Então aqui está o maracujá com polpa e sementes. Depois mais pudim de chia. E por último, você vai enfeitar ou ornamentar da forma que você quiser. Eu gosto muito de alimentos crocantes. Pode ser a granola, fica muito legal aqui. Lascas de coco. Pode adicionar também chips de coco. Eu vou deixar aqui também uma sugestão de vídeo. Chips de coco caseiro, que eu ensino aqui no canal. E eu também coloquei um pouquinho de coco ralado sem açúcar e nipes de cacau 100%. Que dá aquela crocância e aquele amarguinho misturado com o maracujá. Ah, e eu também vou deixar no descritivo. É só você clicar nessa setinha que tem aqui do lado. Várias opções de combinações de pudim de chia. Vamos para o vídeo? Várias opções de pudim de chia. E agora, eu vou provar. Super cremoso. Hum! Ótima opção de café da manhã. Fui!